É, pois é, muita gente, aparece muita gente querendo falar sobre áudio, conversar sobre áudio, muitos mostram que realmente já tem bastante conhecimento, outros tantos mostram que tem muita curiosidade. Eu preciso dizer, já para que vocês, que são meninos, são mais jovens, eu tenho 65 aninhos, preciso dizer para vocês que vocês, se são realmente pessoas da eletrônica, vocês já devem ter gavetas cheias de pecinhas, desde pequenininhos vocês estão desmanchando, abrindo a parede para olhar por dentro. Vocês provavelmente já tem ferro de soldar, já tentaram soldar um monte de coisa, já tentaram consertar, quebraram tudo, entendeu? Isso é assim que funciona. Você não tem pecinhas aí, uma gaveta cheia de pecinhas não? Você nunca montou nada? Nada? Pô, amigo, não fica ofendido não, mas pô, vai aprender tricô e crochê, pô. Não é tua praia, olha, você só acha áudio e som e eletrônica interessantezinho. Não é tua praia, não adianta você forçar a natureza, não tem jeito, a natureza, ela comanda, viu, rapaz, olha, a natureza, ela dita as regras. Ou você é da eletrônica, ou você não é da eletrônica. Como aprender eletrônica? Eu só posso dizer que eu aprendi só sem uma forma. A forma que eu aprendi, eu não sei como é a forma que outros aprenderam. Deve ter muitas outras maneiras, né? Mas eu já era interessado desde pequenininho. Tudo eu queria abrir, mexer por dentro. Não entendia porra nenhuma. Eu lavava os aparelhos, eu lavava. Eu lavava, eu lavava com água e sabão, pincel, eu gostava de lavar. Eu achava que lavando, eu dizia, porra, não sei, lavando você vai ver se tem alguma peça esquisita, diferente, assim, estufada, rachada, queimada. Nada, que eu gostava de lavar. Eu achava que aquilo tinha uma certa mística, que lavando o aparelho, você lavaria os maus espíritos, de repente você conseguiria se livrar, entendeu, dos encostos. Ah, que besteira. Mas é, eu fazia isso, levava um bocado de choque, viu? Levava um bocado de choque. Desde pequenininho, tudo quanto era aparelho, os meus parentes, eu ia lá, abria, quebrava aparelho, eu era o maior destruidor. Por isso que ficou o meu apelido de estroia. Olha, gente, já com nove anos, minha mãe me chegou em casa com dois livros imensos. Rapaz, eu não sei onde é que esses livros estão mais, se perderam alguma mudança. Essa audiociclopédia do Howard M. Tremaine. Esse sujeito aí, ó. Ah, escrevia já na época das válvulas, e tem muita coisa sobre válvulas nesse livro. Claro, já fizeram novas edições, com algumas atualizações. Mas tinha válvulas que o princípio de funcionamento é diferente, mas não é tão diferente. É, mas não é. Entendeste? E eu engoli esse livro, eu me lembro que ele não tinha essa capa, isso aqui é um papel que está em volta. A capa era cinza. Engoli isso aqui, rapaz. Eu deglutia cada página, cada linha. E é assim que é quando a gente é apaixonado. Quando a gente gosta de eletrônica, é assim que é. Você não faz isso, não? Mais uma vez, não se ofenda não, mas vai aprender tricô, crochê, mecânica de automóveis, pintura, lanternagem, funilaria. Escolhe outra profissão, amiguinho. Olha, francamente, se você não tem essa característica, eu acho que você não é tua praia. Não é tua praia. Porra, amigo, não leva a mão não, mas larga do meu ovo, que você está enganando a você e tentando enganar quem mais. A mim tu não vai enganar, você não tem pecinha na gaveta? Não vai me enganar não, amigo. Então, é assim que a gente aprende. Esse livro, ele veio em espanhol. Pô, não entendi espanhol. Entendeu? Assim, embargo, como los otros. E fui lendo, fui lendo, fui aprendendo espanhol, assim, por osmose, pela própria necessidade. Alguma coisa que eu não entendia, eu pegava o dicionário. E eu fui que fui e li esse livro, eram dois volumes, várias vezes. Aí me mostrava de tudo, o que era câmera no ecóico, o que era microfone, como era o microfone por dentro, como é que era o umificador por dentro, como é que era por dentro da válvula, como é que funcionavam as coisas, entendeu? Como é que as coisas operavam, como é que era a lei de homem, como é que era isso. Esse livro me ensinou tudo, 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 tudo. Pois é. Então, você primeiro tem que procurar livros que te ensinem coisas. Cadê? Cadê? Ih, rapaz, não é possível. Aqui. Está vendo aqui? Audio Ciclopédia Tremene, tá? Aqui tem alguns livros que eu consegui. Não, 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 não vou mudar os livros para vocês, não. Esses livros, a gente paga para ter esses livros, entendeu? Mas alguns deles você consegue pirar, tem na internet. Você procura e arruma, ou então compra esses livros. Na Amazon, Amazon.com e algumas bibliotecas locais. Os caras mais famosos estão aqui, o Sloan. O Sloan tem o Selfie, ó. High Power, é o livro do Sloan. Não quer aceitar com a mão, travou essa merda. Ah, meu Deus do céu. Travou aí, ó. Está aqui, então, aqui tem tudo. Agora é inglês. Tudo em inglês, mas ele mostra aqui, são amplificadores de alta potência. Ele só gosta de amplificadores de alta potência. Bem do jeito brasileiro. O brasileiro adora isso. Entendeu? Amplificadores de alta potência do Sloan. Pois é. Bem brazuca mesmo. Esse cara parece brazuca. Agora tem que ler inglês. Ah, não, não tem jeito no Brasil, não, viu? Não perca-se o tempo indo nos fóruns, não. Porque os caras lá não sabem quase nada. Tem alguns poucos que sabem, mas... Eles acabam se aborrecendo e cair fora. Ou são expulsos. Porque o cara que sabe, os outros ficam com raiva. Aqui no Brasil, assim, quando você sabe, as pessoas têm ódio de você, porque você sabe. Meia dúzia, adoro você, porque você sabe. E mil te odeiam, porque você sabe. Aí tentam te bombardear, tentam te sacanear, tudo quanto é jeito. Fica uma relação de amor e ódio, escrota pra cacete. Você vê no próprio YouTube, Facebook. Facebook os caras copiam tudo que eu escrevo. assistem todos os vídeos, mas não entram pra dizer, opa, obrigado. Ih, legal, tudo bem, Carlos? Não. Fazem silêncio. Eles ficam aprendendo em segredinho. Eles não querem que eu saiba que eles não sabem. É um negócio escroto demais, olha. No YouTube tem os caras que assistem os meus vídeos todos, mas me odeiam. Me odeiam porque eles não sabem o que eu sei. Aí ficam com raiva de mim. Mas não conseguem deixar de ver meu vídeo. Porque tem informações lá que servem de aprendizado pra eles. Eles adoram as informações, mas me odeiam porque eu sei. Aí eles botam o dedinho pra baixo. Meu amigo, tem cada caba maluco. Olha, se vocês têm filha, eu espero que vocês não casem a filha de vocês com um doido desse, viu? Cara, tem cada maluco. Olha, já tá na edição, na terceira edição. Tem que esperar essa porra, esse computador da caceta preta aqui. Porra, que merda. Não, caceta preta não pode dizer que hoje é proibido falar em preto. Nesse mundo agora, preto tem que ser... A caceta, isso cura. Não. Caceta afro brasileira. Não. Caceta com pouca luz. Entendeu? Caceta preta era um superlativo. Quer dizer, um negócio bacana pra caceta. Do cacete. E se era melhor que do cacete, era da caceta preta. Porque a caceta preta, geralmente os caras da caceta preta, esses caras que tem a caceta preta, geralmente tem a caceta maior. Mas hoje em dia você não pode falar esse negócio, não. Porque eles dizem que é racismo, cara. Porra, é muito escroto esse negócio, você sabia? Porra, não tá entendendo? Oh, meu Deus do céu, é não bom de falar. Isso é muito ridículo. Como se a gente tivesse culpa. Eles dizem, não, não. Tem culpa de 500 anos de escravidão. Mas tem culpa eu. Tem culpa eu. Tenho culpa eu. Fui eu que escravizei. Cacete, o que eu tenho com isso? Eu nasci agora, há 50 anos atrás. Já não tinha mais escravidão. Que culpa que eu tenho? Porra, que culpa tem? Tem culpa eu? Mas que merda. Olha, e travou mesmo, hein? Fudeu. Ah, destravou. Então, esse é o livro aqui do... Do doutor Douglas Self. Esse é o... É o rei da batata frita crocante, viu? Esse cara aqui. Não, ele é bom. Grande projeito. Ele tá bem velhinho, viu? Ele já tá com o pé quase enfiado até o joelho. Tá com o pé na cova, não. Acho que ele tá com o joelho. Enfiado. Na cova. Nem joelho. Acho que ele tá já metade enfiado. Bem velhinho ele. É o Douglas Self. Hum, harmônicos. Olha o espectro, tá vendo? Frequência. Duas vezes a frequência, três vezes a frequência. Quatro vezes a frequência. Tá vendo? Olha. Os paliteiros das distorções. Olha só. Não pode falar muito alto, porque tem gente que assiste de noite, né? Então, esse é o livro do Self. Você tem que ler. Precisa ler. Tem um outro cara que tá chamado Horowitz. Esse aqui é muito da Cambridge University. Porra, isso aqui é inglês. Esses caras, eles cagam a matemática, bicho. Uma diarreia. Mas ele fala o transitor, bota uma pessoazinha, tá? Ele tenta ser simplório. Aí ele vai assim, vai assim. Mas depois ele começa a empurrar tudo em você, ó. Creu. Olha só. Ele empurra tudo. Não passa vaselina nem nada. Pazinha, NVI, auto, viagem, viagem, muita viagem, muita porra. Aí começa a sacanagem matemática. Ele bota pra ferrar. Quando você vê, você não tá entendendo mais porra nenhuma. Porque é um monte de fórmula do cacete. Ele é muito pouco prático. Tá vendo? Ele quer a calculeira. Pô, filha da mãe, já sei que você sabe fazer conta. Vai pro inferno. O que interessa a gente é aprender. Os princípios básicos Vai calcular com a sua mãe Mas que Duncan Duncan é um outro tarado por amplificador Deve ser brasileiro esse merda Ben Duncan Duncan aí Ah, tá vendo? Alta performance Acho que eu já mostrei esse, não foi? Já 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 Pela primeira imagem de amplificador Eu vou saber que já Não Hum, esse aqui Ele tem um pouquinho menos De fórmula, mas interessante Esse eu não li ele inteiro Não O Cordel O outro Papa Ih Tá danificado, olha só Ferrou, ó É o livro do Cordel É, danificado É Tudo bem Ele na verdade Tá protegido Livro do Queda dos Mitos Audio Reality Esse livro aqui Acaba com os mitos todos Que cabo dá som Que, entendeu? Que capacitou Que capacitou De ouro Dá som Dourado Que capacitou De teflon Porque teflon é uma coisa que escorrega, né? E é antiaderente Entendeu? Os elétrons não se aderem Dentro do capacitor E escorregam Então, esse aqui Ele assassina com os mitos Sabe? Você nem precisa saber Pra projeto Esse aqui é um livro Bacana Tem aqui A Bíblia dos Engenhos do Som É o livro do Tremene Ah É o livro do Tremene É Tá aqui Esse livro Prefácio É ali, ó É Agradecimento Acústica Porra Me lembro desse negócio Os fundamentos do som A natureza do som A transmissão do som As ondas sonoras Os períodos Porra Que bacana Que legalzinho Olha lá É É esse mesmo Esse aí é o livro do Tremene É esse É esse que eu estudava É esse aqui É Os decibelios Pois é Então, essas coisas Esses livros Você precisa ler Alguns deles Não sabe ler inglês? Vai aprender inglês Porque tá tudo em inglês No mundo, viu? É a linguagem universal Você não sabe inglês Para aprender eletrônica Você é mesmo que um analfabeto É um iletrado Porque Só eletrônica Tudo que diz respeito A ciência e tecnologia Tá escrito em inglês Você encontra alguma coisa Em espanhol Traduzido E muito pouquinha Coisinha em português Agora, se você não quer aprender eletrônica Você gosta de conversa fiada Uma boa ideia É o fórum Fórum americano www.wtcfaudio.com É o melhor deles Não, não vai htforo essas merdas Não, Silveira Fórum Isso tudo é uma droga Inclusive lá você não vai ser Nada mais, nada menos Do que um tabacudo Um babaca Você estará lá para Comprar as merdas Que eles têm para vender Aquilo ali é uma armadilha Isso é uma armadilha O htforo principalmente Armadilha Você cai ali Como se fosse uma armadilha Esprende o seu pé Então você tem aqui O Deuter Self Audio Tá vendo? Essa coisa aqui O Deuter Self Audio Faça você mesmo o som Projetar projetos Do fanático para os fanáticos Tá? Então aqui Se funcionar Nada está funcionando Hoje as coisas estão maus aqui Tá? Aqui tem os tópicos Não tem onde Tem tópico Tem uns tópicos aqui Nenhum é meu Senão eu estaria Há muito tempo Eu não escrevo aqui Mas tem um monte de coisa Minha aqui Tem muito amplificador Meu Destroyer X Eu sou o Destroyer X Vou ver se o Destroyer X Se acha alguma coisa Tá procurando Se acha alguma coisa Minha Tem muitos amplificadores aqui Não Até que não acharam Porra nenhuma minha Viu? Que porcaria Tem esse aqui O Blame HX Blame MK3 Aqui alguém perguntou por ele Ele está aqui Tem cento e tantas páginas Aqui Tem esquema Como é que é Como é que não é Eu explicando Como é que funciona Como é que deixa de funcionar Como é que lê a corrente Essas coisas Que muita gente pergunta Onde é que ajusta Entendeu? A lista de peças Aqui tem tudo Entendeu? Nesse vídeo Aqui é vídeo É vídeo Não está disponível não Vídeo não dá não Grupo By Tem um grupo de compas Ó o grupo de compas Tá vendo? Grupo de compas Aqui Quem é que quer? Tá aqui O Byron Era o cara Que estava organizando isso O tópico aqui Tá o esquema do amplificador Hum Mas é PDF Esquema do amplificador Tá aqui Tá vendo? E tem que ter também Pra você fazer em casa Tá me entendendo? O desenho Pra você Fazer a placa em casa Então esse é o lugar É o lugar quente É esse aqui E É o lugar quente Carlos Quais são os resultores Do emissor E por aí vai Enfim Vamos lá Vou pular pra página 50 Vamos ver se tem uma foto Ó o cara aqui Tá dizendo Vou usar essa câmera de vento aqui Câmera de vento Vamos pra página 100 A 150 Aí eu tenho os caras Dizendo como é que eu vou fazer isso Como é que eu vou fazer aquilo Eu acho que deve ser assim Eu acho que deve ser assim Tem muita conversa fiada Quem gosta de conversa fiada Olha aqui como é que faz a fonte E por aí vai Vamos pra 150 Já vi que tem 200 páginas Aí alguém fez uma placa azul Foi o Vargas Meu amigo Olha lá Fez a placa azul Fez a placa dele O Vargas É Então é aqui Aí alguém já foi lá Já foi ver umas formas de onda Do Do MK2 MK3 Porra Boa forma de onda Onda quadrada Então esse é o lugar Pra você Trocar ideia Conversar E acima de tudo E acima de qualquer coisa E acima de qualquer coisa E qualquer conselho Que alguém possa lhe dar Meu amiguinho Veja bem Pra você ter atenção Tem que pegar o ferro de soldado E montar as coisas Pra explodir na tua cara É assim que a gente aprende E o grande pulo do gato É você aprender a lei de Ohm Aprender as coisas básicas O que é voltagem Que é tensão O que é corrente Como é que a lei de Ohm Funciona Ampere, miliampere, microampere Essas regras básicas O que é capacitor Como é que o capacitor funciona Isso tem nos livros básicos De eletricidade eletrônica Como é que o transistor funciona Essas coisas Que você tem que fazer Tem que arranjar esquema E tentar montar E a coisa vai explodir Na tua cara Explodir uns dois mil Três mil na minha E hoje em dia Já não explode mais Quer dizer Não explode muito Então é isso que eu tenho A dizer pra vocês O pessoal fica Me perguntando coisa Tem um outro lugar Que vocês vão Achar muita coisa boa Sabe onde é que é O meu próprio fórum O meu próprio fórum Não, fórum não Eu tenho fórum também Mas no YouTube Porra, no YouTube Olha que eu tenho 1076 vídeos Tá vendo aqui 1076 vídeos Bicho É vídeo que não acaba mais Assista os vídeos Porra Assista Entendeu os vídeos Tem muito vídeo Bicho Olha aqui A coluna 7 Tem muita coisa Que vocês podem aprender Fica fazendo pergunta Sem antes assistir os vídeos Não Porque vai me forçar A ficar repetindo Coisa Que eu já escrevi Já fiz o vídeo Pra explicar pra vocês Mas que coisa Que preguiça Fica tudo Perguntando Não, porra Assiste vídeo Estuda primeiro Gente Que coisa Por classe A Teste do protótipo Alguém falou De classe A Hoje Aqui Pois é Vídeo Pá cacete Vídeo que ensina A ajustar Vídeo que é isso Pô Muita coisa Em português Qual é Que vocês não Querem ir lá Vai lá no meu canal Pô Vai no meu canal Lá no meu canal Vai no meu canal Eu tenho canal E você tem vídeo Pra ver Mil porrada Aí o cara Não quer ter trabalho Não E vem me perguntar Escuta Como é que mede potência Eu já fiz uma cacetada De vídeo Explicando Mas que coisa Mas é Pois é Meu canal Tá aqui Aí depois Eu não respondo O cara ignora Aí diz que eu sou mal criado Fica com raiva de mim É foda Os caras são muito preguiçosos Pô Eles querem aprender Que eu fico de babá Não Homem É um homem Não porra Bicho Procura Corre atrás Corre atrás Pô Eu não tô mais Nessa edificacinha De discípulo mestre Tomando conta de cada um Porque não é possível Vocês são cem Duzentos Quinhentos Como é que eu vou tomar Como é que eu vou dar atenção Pra cada um Como é que eu vou ficar De conversinha Cada um Gente Pensa Isso não é possível É impossível Eu não posso conversar Eu não posso conversar Com mil pessoas Ao mesmo tempo Você tá entendendo Isso não acontece Tá vendo Aqui tem o canal Viu Também tem fórum Eu tenho um fórumzinho Onde boto muito esquema Cadê o fórum Cadê o meu fórum Coitadinho do fórum Tão pouco usado Eu uso ele mais Que pra arquivo Entendeu Esse fórum Deu tanto problema Porque Entrava os caras Botando anúncio Pornô E um dos caras Que faz o fórum É É É bíblia Ele é Como é que é É católico É mais do que católico Tipo assim Que ele é Aquele Aquele cara mais Que a gente chama de crente E quando mostrava Sacanagem no vídeo O cara Ficava pra morrer Deu uma confusão Da cacete Tá aqui Esse aqui é o meu fórum Você pode entrar Pelo facebook Pelo youtube Quer dizer Porra Preguiça de vocês Também Porra Vai lá procurar As informações Tá tudo lá Porra Tá me entendendo É isso Você quer aprender Tem que correr atrás De aprender Porra Correr atrás Fazer esforço Amigo Tá entendendo Essas coisas Não entram por osmose Não Nem por um milagre Tá entendendo Sabe Deus não ilumina Não Meu amigo Se eu não fizer força Deus não ilumina Porra nenhuma Entendeu Deus te dá As inspirações As inteligências Você que faça o esforço E mexa Essa sua bunda Preguiçosa Tá me entendendo Pois é Meus amiguinhos Chega por hoje Um abração Pra vocês Já sei que vai ter Um monte de dislike É Vocês também São um saco Vocês querem Tudo na mão Pega o pinto Do Lula Na mão Cara Qual é Porra Tchau Tchau